Oi, embaçada, tudo bom com vocês? Gente, eu tomei jururu hoje aqui porque eu trouxe uma receita que diz que tira tudo o pelo do suvaco, ó, deixei crescer dos dois só pra dar e testar essa receita ó, meu suvaco tá parecendo uma manga chupada, só que preta deixei crescer porque é uma receita que a mulher diz que é só passar assim e o pelo fica podrinho, cai tudo assim, ó diz que é magnífico eu falei, meu Deus, eu tenho que passar no meu suvaco eu já testei um creminho desse aqui caseiro vai tá aparecendo aqui, vocês podem olhar lá depois mas esse diz que funciona o suvaco, funciona em virilha, funciona em rego onde tiver pelo, você pode fazer essa receita que vai cair o seu pelo é o que a mulher disse e nós não podemos mais viver essa vida de peluda nossa, né? então eu vim aqui testar essa receita com vocês nem que caia a tampa do meu suvaco mas se não cair, há de cair o pelo fé no pai que os pelos caem tá curioso, fubá, pra saber que receita milagrosa que é essa? tá precisando arrancar os pelos do seu suvaco? eu também tô assim, fubá do céu então se inscreva aqui quem não se inscreveu, eu quero que nasça pelo em tudo quanto é parte do corpo principalmente no suvaco vai ficar que nem uma samambaia preta assim quem já tá inscrito, dê o seu joinha aperte o sininho e vamos arrancar o pelo do nosso suvaco agora, fubá hoje eu quero sair na rua com o suvaco piscando bom, vamos fazer a nossa receita então primeiro de tudo, a mulher diz que é pra colocar uns pingos de hidratante no potinho ela falou que é um pouquinho só, é só assim pra não dizer porque diz que é o hidratante que protege o seu suvaco da química fortíssima que nós vamos passar hoje ai meu Deus, não saiu tudo? deixa eu passar isso aqui no braço que não pode perder ó, coloquei um pouquinho aqui ó, parece bosta passarinho né? pobre fazendo as coisas com dó de gastar um desespero mesmo agora a mulher disse que é pra pôr meia colher de açafrão gente, eu nunca tinha ouvido falar de açafrão na minha vida deixa eu abrir ele aqui ó não faço ideia do pra que que serve deixa eu ver o cheiro que tem ai, cheiro de madeira podre aquelas que juntam cogumelo, tem esse cheiro, deixa eu pegar aqui será que é de pôr na comida isso? ó, meia colher, fubá vou pôr aqui também agora ela disse que era pra colocar meia colher de pimenta caiena eu não achei pimenta caiena, nunca nem ouvi falar na minha vida também mas eu vou colocar pimenta do reino que deve ser quase a mesma coisa que pimenta por pimenta tudo arde, né fubá? tomara que não arda meu suvaco não vou colocar tanto não, porque vai que pega fogo no meu suvaco ó fubá, um tanto assim ó tá bom já, pimenta no suvaco dos outros é refresco, né? deixa eu colocar aqui gente, eu tô com medo tá certo que o meu suvaco não é o estouro da beleza mas não é por causa disso que eu vou acabar com ele também mas o suvaco dela ficou tenino de liso eu sei que nunca teve pelo na vida eu falei, meu Deus, eu preciso também o outro ingrediente, fubá ela falou que é meia colher de heno esse eu desconjurei heno, fubá do céu heno não é pra quando que a gente tá com o estômago bem ruim pra quando tá com azia, má digestão será que vai acabar com a azia do meu suvaco? por aqui então meia colher de heno ó lá ó e põe aqui também a hora que eu fui na farmácia eu falei, moça, tem heno ela falou, tá ruim do estômago? eu falei, não, é pra passar no suvaco quase morri de vergonha agora ela falou que é pra misturar esses ingredientes aqui nossa, esse açafrão fede sabe aquelas lojas de material de construção que tem aquelas madeiras que fede podre de longe? é esse cheiro que tem crente aos pais mas vamos mexer aqui feno paicos pelo cai ó a fubá, tá mexidinha aqui agora ela falou que é pra colocar um pouquinho de água morna disse que é pra ir colocando até virar um creminho então eu tenho um pouquinho de água aqui na xícara que vocês deram pra mim também no vídeo de abrindo as coisas vou levar lá no micro-ondas vou esquentar um pouquinho e já trago aqui espera aí pronto ai meu Deus do céu, esquentou demais assopre fubá não passe quente no suvaco senão você vai sair correndo gritando que nem satanás na rua tem que ser morro pronto, já mornou tomara ó, pôr bem pouquinho aqui fubá igual ela falou e agora é pra mexer fubá do céu ferveu a coisa olha lá meu Deus fez uma química parece que o da mulher não ferveu e tem que mexer bem agora de novo gente, isso aqui parece um feitiço fosse na época das bruxas eu ia ser queimado vivo só da turma V eu fazendo isso tá feito fubá ó, ficou um creminho desse jeito aqui assim ó amarelo, cheio de pintinha preta de pimenta será que a pimenta caiena é preta também? eu não sei bom, agora chegou a hora de passar eu vou pegar a colher da visita pra passar aqui pegar um pouquinho nossa, vai tá fervendo ainda esse negócio ó, e por isso espumeira fubá do céu deve ser o Eno agora a mulher falou que é pra passar no sovaco assim ó ai meu Deus, caindo aqui passar assim ela disse ó bem passadinho fubá do céu, olha só parece que eu passei fralda de criança no sovaco ela falou que é pra passar bem meio que apertando assim ó que é pra esse produto entrar na entranha do sovaco e matar o pelo pela raiz olha os pelos aqui clandestinos tem que passar neles também senhor glorioso olha que visão mais feia do mundo gente agora imagine passando isso no rego alguém chega o único jeito de você provar que você não cagou na cara é você mandar a pessoa cheirar não que isso aqui tenha o melhor cheiro do mundo cheira madeira podre o que não é muito diferente do cheiro de fralda de criança né passar bem ó crente de os pai fubá do céu pior que parece que tá queimando já fubá será que é a pimenta ou será que é o Eno que tá fervendo meus pelos ai é a queimação da beleza né tem que esperar ai mãe parece que o pelo já tá meio que deitando fubá lá ai meu Deus do céu já deu uma animada em mim ai Deus esquentou até meu corpo acho que é pimenta olha eu fiquei vermelho vocês tão vendo ai deu até calorão gente então eu vou fazer o seguinte eu vou passar nesse sovaco e vou deixar esse aqui sem pra não comparar um sovaco com o outro depois a mulher diz que depois é só lavar com o pelo vai junto pro ralo só que tem que deixar 30 minutos curtindo esse feitíssimo sovaco aqui e com o braço pra cima ainda correr no risco de Jesus puxar então eu vou esperar 30 minutos deixar reagindo tá queimando nem que coce e daqui 30 minutos eu venho fubá espere ai pronto fubá deu 30 minutos mas tá queimando meu sovaco gente do céu com a minha cor eu tô até vermelho diz que agora já vai pro pelo tá podrinho mas isso aqui tá parecendo um rego de gente com dor de barriga não tá olha que visão mais feia do mundo ai meu Deus do céu tá ardendo tá pegando fogo fubá ai mas é a dor da beleza agora a mulher diz que é só ir pro banho enxaguar diz que vai sair no cabucha é só ir passando assim é que vai saindo tudo pelo eu vou lá tomar um banho então tirar esse pelo desagradável da minha vida que eu não aguento mais já volto aqui com o sovaco peladinho espere ai olha o fubá não funcionou vocês tão vendo algum sovaco pelado aqui não caiu um pelinho fubá do céu parece que o pelo ficou até mais forte o meu sovaco ficou amarelo amarelo que eu esfreguei a puxa assim ó não adiantava gente do céu olha só parece que o meu sovaco pegou patite pior que caiu no chão do banheiro e eu já tive que lavar o banheiro também porque se chega uma visita aqui em casa vê aquele negócio do chão vai achar que não deu tempo de eu chegar no banheiro descarreguei no chão mesmo mas incandiu meu banheiro olha esse abusado esse é o mais pelo que nem sovaco porque olha esse tá mais branco que esse olha a situação piorou meu sovaco olha o fubá do céu ai não deu certo não sai de jeito nenhum se amarelo do sovaco ó pode passar lembrei passar a mão assim ó não sai na mão incandiu meu sovaco de vez a sorte que tá frio porque senão como que eu ia sair lá fora hoje não passe fubá gastei açafrão à toa sem saber o que era açafrão só passei nervo chegou a tacar meu estômago a sorte que eu deixei um pouquinho de emo eu vou tomar daqui a pouco ai fubá do céu ainda não tô conformado com o meu sovaco amarelo será que o sovaco do Homer Simpson é assim? e óbvio que vocês veem cheguei a cortar o nariz na hora que fui fazer barba ó de nervo agora tá eu aqui ó acarcando papel pra não sangrar com o sovaco amarelo ai hoje eu não sou ninguém ai meu deus que situação ai sei que eu vou fazer com o sovaco hoje mas fubá eu passo desodorante faço perfume importante ele tá cheiroso né ai gente do céu como que pode chegar a cortar o nariz de nervo mas fubá eu espero que você tenha se divertido eu espero que você tenha gostado do vídeo desculpa tá terminando o vídeo com esse nariz cheio de papel higiênico que gente do céu não tem jeito e eu tenho que dar um jeito e acabar com esse amarelo ainda mas eu espero que você tenha gostado do vídeo mesmo assim eu vou achar ainda uma receita que vai deixar o sovaco peladinho fubá você não há de esperar aqui embaixo tem várias playlists tá cheio de coisa vai dar uma olhada lá nas outras você vai gostar traga mais gente aqui pro canal pelo menos um fubá pegue o celular de alguém se ofereça vai lá e se inscreva mostre o canal pra pessoa aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir ai gente do céu não pare de sangrar e eu quero que vocês sorriam sempre gente do céu um sorriso bem grandão enorme tchau até o próximo vídeo